Eu o vi. Parado, em frente à prateleira de enlatados, ele procura atum. Ele não sabe, mas não há mais o seu favorito. Sei disso porque perguei a última peça. Pensei que o cheiro daquele óleo e o gosto dos pedacinhos do peixe me fariam lembrar de quando ele ainda morava comigo e de quando ainda nos amávamos. Pensando no quão bobo aquilo soava, dei meia volta e fui devolver o enlatado. Mas aí ele estava lá, com a mão no bolso da calça, segurando uma cestinha vazia. Seu cabelo está diferente e os sapatos são novos, porém aquilo não muda a minha visão das coisas. Dali, vendo seu perfil, analisando seu desapontamento pelo atum, tenho vontade de chorar de novo. Quando deixamos de amar alguém, quero dizer que o sentimento nunca mudou para mim. Eu sempre o amei e ainda o amo. Dali, vendo suas mãos pescarem outra marca para substituir seu favorito, me pergunto se ele ainda dorme com as pernas em cima de alguém. Será que ele ainda lava a escova, coloca a pasta de dente e depois molha mais uma vez antes de começar sua higiene? Será que ainda odeia o cheiro de casa fechada? Será que ainda toma banho com a porta aberta e sai molhando o chão? Será que ainda gosta de tomar um copo de leite assim que acorda? Será que ele ainda é o mesmo que dividiu a cama comigo por anos? Não sei. Mas ele ainda gosta do mesmo atum e talvez o signifique algo. Van Gogh ingeria tinta amarela alegando que a felicidade deveria vir de dentro para fora. Será que amá-lo não era a mesma coisa? Algumas pessoas se drogam, outras ignoram seus sentimentos e eu só dedicava meus minutos para ele. Cada um com sua maneira de tentar viver, de tentar ser feliz. Por isso, eu não o odeio. Não o odeio porque, se a tinta amarela tivesse vontade própria, talvez gritasse que seu lugar era nas paredes dos prédios e não nas paredes internas dos órgãos de um cara maluco. Não o odeio porque não poderia desejar controlar suas vontades. Não o odeio porque, mesmo o amando, algo mudou e ele não me quis mais. Não o odeio então. Mas isso não diminui minha dor. Como pode anos e anos se passarem e, de repente, você não sabe mais nada sobre a pessoa com quem se casou? Como pode você gostar do mesmo atum, mas não da mesma mulher? Como pode? Acho que dedicar meus minutos para meu ex-marido não adianta mais. Onde fica o corredor de tinta? Onde fica o corredor de tinta? Onde fica o corredor de tinta?